Domingo, dia 2 de maio de 2010, estou aqui em Harajuku, loja de Mubuka, as boutiques aqui atrás. Estou indo agora em direção ao ponto de encontro. Olha essa figura aqui, olha esse mega fone, nossa gente. Esse é o Harajuku. Eu vou aqui do lado desse marciano com esse pé. Harajuku. Obrigado.